Oi, voltei aqui. Voltei aqui agora pelo celular, vamos ver se era um problema do... De onde eu tava fazendo. Apareceu? Ah, então era de onde eu tava fazendo a live, tava fazendo do meu computador. Vamos esperar as meninas entrarem de novo. Bom, gente, boa tarde. Esse aqui é o perfil do Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Eu sou Juliana Borges, participo da equipe do projeto. E a gente hoje vai fazer uma live com a Mariana Andrade, que é da associação Elas Existem. E com a Bárbara, que é da associação Eu Sou Eu. E a gente vai discutir um pouco a situação do sistema prisional e a pandemia, né? A relação do sistema prisional e a pandemia. E ambas fazem um trabalho direcionado ao sistema de justiça criminal. e são referências aí nesse debate nacional que a gente vem fazendo. Então, a Bárbara entrou aí de novo. Você consegue, Bárbara, solicitar agora? Ah, agora foi. Acho que agora vai. Foi. Opa, agora foi. Eu acho que era um problema porque eu tava acessando pelo meu computador. Ah, tá. Era um outro aplicativo. Tem que ser pelo celular. É, aí tava dando problema pra você conseguir acessar. É, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem na medida do possível, né? É. Bem trancadinhas, álcool gel e vamos que vamos. Tudo bom, né? Eu tava falando um pouquinho das entidades de vocês, né? Então, você é da associação Eu Sou Eu. Mas eu acho que, como a gente tinha conversado por e-mail, né? Eu acho que é legal você se apresentar. E também apresentar a associação pra quem não conhece ainda. É, pras pessoas compreenderem mais. Às vezes as pessoas até já ouviram falar, mas não conseguem compreender tanto o trabalho que vocês fazem. Então, fica à vontade pra se apresentar. E depois a gente vai pras perguntas, pro bate-papo. Tá bom. É, meu nome é Babi Silva. Eu sou coordenadora da associação Eu Sou Eu. Nós somos um grupo de egressos que já saíram há algum tempo do sistema prisional. Todos nós cumprimos pena em algum momento. Eu já tenho 11 anos que eu sou fora da unidade, já cumpri. E nós nos reunimos com o intuito de discutir as políticas de prisão, né? A maneira como se encarcela no Brasil. E discutir isso a partir da nossa vivência de cárcere, né? De tudo aquilo que a gente passou. De todas as privações, de todos os sofrimentos que a gente passou, né? Ali dentro. E a gente, a partir das academias, todos nós cursamos. Estamos cursando ou já cursamos alguma graduação. Eu estou terminando a faculdade de jornalismo, né? Nós temos bacharel em direito, nós temos pedagoga na associação. Por enquanto, somos cinco, né? E estamos aí tentando trazer luz a esse assunto que muitas das vezes é jogado para baixo do tapete, né? É como se depositassem pessoas nas unidades prisionais, né? Nem pessoas, né? Porque eles nem vêem como pessoas. Porque senão, eles dariam um pouco mais de atenção. E resolvessem o problema a partir de sumir com essas pessoas da sociedade. E não é bem assim, né? As pessoas encarceradas, elas continuam vivas. Elas continuam tendo fome. Elas continuam adoecendo. Elas continuam pertencendo a alguma família, né? E isso é invisibilizado. E é isso que a gente traz luz. Nossa associação traz luz a isso, né? Que essas pessoas também precisam ter a garantia dos seus direitos. Não só elas, como as suas famílias. Entendeu? É essa ferrugem aí que nós somos. É porque o povo fala assim, é a ferrugem. Que ferrugem é essa? Nós somos a ferrugem que se propõe a destruir essa engrenagem que massacra as pessoas a partir da cadeia. Nossa, é uma boa metáfora mesmo. Eu só, antes de começar assim as perguntas, só avisando que eu desativei os comentários porque disseram que estava travando. E esses dias, entre as várias lives que a gente está acompanhando, né? Me disseram que quando a gente desativa o comentário, fica mais fluido, assim. A live aí, quando for para as perguntas, eu abro de novo os comentários. Mas então, obrigada, viu? Por participar dessa live com a gente. A gente sabe que vocês estão, né? A mil acompanhando várias coisas. Então, parar esse tempinho para falar com a gente é muito importante. E eu queria saber de você, assim, como vocês estão avaliando as não políticas, né? Do governo federal para o sistema prisional. E também ver um pouco como vocês avaliam a resolução do CNJ, né? Que o Conselho Nacional de Justiça, enfim, divulgou uma resolução que, infelizmente, não se tornou, assim, obrigatória, né? Fica só como recomendação. Mas como vocês avaliaram, primeiro, esse movimento que foi necessário, que as organizações da sociedade civil tiveram que fazer para o governo dar alguma resposta em relação ao sistema prisional, né? E a pandemia, porque senão ninguém teria falado nada, né? E depois, como vocês avaliaram essa resolução, assim? Como que vocês enxergam essa resolução? Se ela está tendo resultado, se não está? O que vocês estão avaliando disso? Ju, nós... Eu falo a partir do que nós trabalhamos aqui, né? Nós atendemos aos familiares a partir de algumas associações de familiares do Complexo Prisional do Gericinó, aqui no Rio de Janeiro. E, em rede, trabalhamos com associação. Elas existem, já tem uma outra demanda feminina menor, né? Em privação de liberdade e tal. Nós trabalhamos nessa rede. O que nós vemos, a partir do inloco, né? Do olhar olho a olho ali do problema, é que a política não existe para essas pessoas. Essa política, essas resoluções, essas decisões que tem que soltar, que não tem que soltar, isso aí não chega a eles. Eles continuam sendo invisíveis. E essa pandemia, ela está servindo para massacrar mais ainda o preso. Porque surtos de doença na cadeia nunca deixaram de acontecer. Surto de sarna, é surto de tuberculose, é surto de piolho, é surto de um monte de coisa. Doença de pele, de quiteriça, um monte de coisa. E nunca ninguém tomou nenhuma providência, nunca. E essa é mais, esse, por ser uma pandemia, ser algo mundial, ter um impacto mundial, ao invés do sistema, para os presos, relaxar a política de encarceramento, eles estão restringindo muito mais. E aí você abre o noticiário e vê que no dia 17, morreu o primeiro preso de Covid-19. No dia 17 de abril. Mas nós estamos recebendo denúncias aqui de que presos com suspeita de Covid-19, no complexo do Gerecinó, eles estão sendo isolados no castigo. Sem direito a ventilador, sem direito a colchão, sem direito a água, né? Direito a água e comida ali é bem, muito restrito. Né? Então, é... Isso aí, essas políticas, essas resoluções, não nos são, não nos chegaram. Nem a nós, nem as famílias. Nós estamos trabalhando com essas pessoas, atendendo essas pessoas, é... Na medida do possível, com esse trabalho em rede, estamos fazendo chegar alguns, alguns, em algumas famílias, cesta básica, porque não tem, mas não tem recurso, né? Nem para o subsídio próprio, nem para o do preso, né? E nos chegou também uma denúncia que já foi encaminhada ao pessoal da Combate à Tortura, aqui, né? Que até o que as famílias conseguem levar do seu próprio bolso, está sendo bloqueado na entrada e eles estão jogando fora. os funcionários estão jogando fora. Comida, né? Os alimentos não perecíveis, sabão, essas coisas que eles conseguem a família levar, está sendo descartado pelos desipes, entendeu? Pelos agentes. Então, houve resolução do CNJ infavorável à soltura, ou houve lá, lá na utopia do papel, porque aqui, na nossa realidade nua e crua, não chegou, não está chegando, né? Até porque, se chegasse, ele não teria morrido um idoso de 73 anos na Cândido Mendes, né? No centro da cidade. E o que eu acho mais, assim, absurdo disso tudo, né? É que, quando a gente vai ler a tal da resolução, né? Ela está falando coisas básicas, né? Então, assim, não é nem questão de grupo de risco, né? Porque isso já tem mecanismo legal para garantir, por exemplo, que uma pessoa com mais de 60 anos possa ficar em prisão domiciliar, né? Mães, gestantes, lactantes, mães de crianças com até 12 anos ou com alguma deficiência, né? Então, assim, nem esse básico é respeitado, né? Não. É uma... E uma coisa também que eu acho que é interessante é porque eu estava lendo que em alguns estados eles estavam bloqueando até a visita de advogados. Como que está sendo essa política aí no Rio, né? Porque tem a questão da resolução nacional, né? Você já falou um pouco de como vocês estão acompanhando as famílias e do que está acontecendo no Rio. A informação que eles deram, que eles dão para a entrevista, para a agência, que eles estão garantindo itens básicos de saúde para os presos, né? Pelo que você está dizendo, isso é só história, né? Então, assim, como que isso está... essa questão está caminhando ou não caminhando ou retrocedendo no Rio, né? E, além disso, assim, como você já falou um pouco disso, assim, o que você acha que poderia ser formas da gente fazer com que esse debate chegue, né? Porque me parece que para as pessoas tanto faz o que está acontecendo no prisional, né? Para as pessoas, assim, é como se fosse, assim, há um problema a menos, né? Deixa preso lá e precisava, assim, acho que as pessoas que se interessam por esse tema, como que elas podem ajudar o trabalho que vocês estão fazendo, né? Não adianta falar vem todo mundo para cá porque não dá por causa do isolamento, mas, então, assim, o que a gente pode fazer para fortalecer esse trabalho que vocês já estão fazendo com as famílias, né? Eu acho que continuar mantendo vivo esse tema, entendeu? Nas redes sociais, na internet, trazendo à mídia, trazendo ao público, trazendo a público esse tema. Porque mudar o sistema de justiça, mudar a política de encarceramento, mudar esse sistema punitivista, ele é bem difícil. Nós lutamos contra isso, mas é muito difícil. Agora, você não deixar morrer esse assunto nos ajuda a nós termos mais visibilidade. Porque a máquina que tenta nos moer, que é o sistema prisional, ele quer isso mesmo, que nós não tenhamos voz e que nós estejamos invisíveis a todo instante, né? Então, as pessoas podem até achar que é algo irrelevante, estar falando toda hora disso, mas não é. É relevante. É relevante a partir do momento, essa semana nós demos uma entrevista para um jovem estudante do Sul e a gente estava falando sobre como é que a mídia, a grande mídia, faz chegar à população notícias sobre presos, sobre leis que favoreçam presos ou benefícios de saídão, de fim de ano e tal. Eles dão aquela ênfase para pessoas, para as pessoas que não cumprem a lei. Por exemplo, saídão dia das mães, saíram quatro mil presos, não voltaram trezentos, eles vão dar ênfase aos trezentos. Entendeu? Os outros, que voltaram, que cumpriram, eles morreram. Tipo, não interessa, interessa quem não voltou. Porque quem não voltou vai sair arrancando cabeça na cidade. Entendeu? Então, o debate público, a nossa função enquanto da comunicação é não deixar esse debate morrer, esse assunto morrer. Entendeu? É sempre trazer foco, trazer luz. Porque essas pessoas estão silenciadas. Elas estão encarceradas, estão silenciadas. As suas famílias, muitas das vezes, são iletrados. São pessoas que não têm uma dinâmica de conversar nem com o funcionário da cadeia, quanto mais com o defensor público, saber onde é a defensoria. Nós fazemos esse papel de encaminhar pessoas, né? Nós trabalhamos ali na porta do Benfica, ali, onde é a audiência de custódia encaminhando as famílias para que procurassem os órgãos competentes, para não ficar rodando, porque chega na porta e manda ir para um lugar, não é aquele lugar, é outro lugar e a família vem de longe, às vezes vem de outra cidade e fica ali perdida. Entendeu? Então, é muito importante, é de suma importância que esse debate não morra nas redes sociais e nos canais de comunicação, para que nós tenhamos voz, entendeu? Sim. E para que essas pessoas sejam vistas de novo. Tá. E eu estava lendo, assim, nos Estados Unidos tem um movimento, né, de defensores, promotores, né, que inclusive promotores que geralmente estão fazendo acusação, né, então tem alguns promotores que juntando a defensores públicos para, enfim, para tomar medidas para garantir que algumas pessoas que já teriam o direito de, né, de hoje já estar respondendo em, hoje estar em liberdade porque não tiveram julgamento ou pessoas que poderiam estar no domiciliar, né, eles estão fazendo em alguns lugares uma ação coletiva. Você sabe se está tendo algo desse tipo no Rio de Janeiro, se tem um pessoal, né, a turma de direitos humanos, progressista, né, se está se mobilizando nesse sentido para entrar com ações no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para, enfim, a gente sabe que seria melhor uma determinação direta da secretaria, né, do Estado para isso, mas se não tem, assim, quais são as ações nesse sentido que estão acontecendo, se estão acontecendo, se não estão? Pessoal da Defensoria Pública, né, junto com o pessoal da ouvidoria, né, do Estado, eles estão tentando incessantemente para a OAB, né, a tentar amenizar, né, a situação dessas pessoas. É impossível, esses dias agora foi renovado a decisão de que eles, os presos que estão em monitoramento, né, não, os presos que estão gozando de visita periódica à família, estão no semiaberto, que já vão e voltam para a rua, foi estendido por mais 30 dias a permanência deles em casa devido à pandemia. Só que nós já temos notícia de que a unidade que eles estavam já tem outros presos, então eles nem tem para onde voltar para cumprir a pena, a pena, o restante da pena deles presos, mas a justiça não dá a prisão domiciliar. Eles renovam, vamos botar, a liberdade deles, né, renovou o tempo de liberdade deles na rua, mas não, é, soltou. Prisão domiciliar, o cara já está em casa, ele não está descumprindo, ele está cumprindo. Entendeu? Mas é aquela, aquela gana que eles têm de manter o cara encarcerado. Entendeu? Então, quer dizer, não tem nem para onde voltar, mas eles não liberaram. Em contraponto a isso, nós temos esses movimentos, OAB, Defensoria Pública, né, e a gente dando, não assinando nada, mas apoiando, assim, trazendo informações, corroborando com denúncias, né, de pessoas que estão sofrendo esses, esses abusos, né, lá dentro, vários presos com suspeita de COVID ou de outras doenças, né, porque parece que as outras doenças sumiram, agora só tem COVID, né, e na cadeia não é diferente, entendeu? Lá tem pessoas doentes e privadas de ter até o remédio que a família leva, tá difícil de chegar, porque eles estão dificultando muito para os familiares acessarem as unidades para ver essas famílias, né, Então, nós estamos contando com o apoio dessas, dessas entidades, dessas organizações, entendeu? Tá, muito bom, é isso que eu ia te perguntar sobre essa questão do, de como vocês estão vendo o panorama, assim, porque tem a subnotificação fora que dirá no sistema prisional, né, a subnotificação. É verdade. É, e como está sendo isso, é, e é muito, muito, assim, de indignar, assim, porque a gente vê, brasileiro tem tanta essa coisa do viralatismo, né, de ficar olhando para fora, e na hora que a gente poderia usar exemplos de boas práticas lá de fora, a gente não usa, né, então, você falou, você está falando dessa questão de que tem outros presos já no semiaberto que estão no lugar dos presos que estão em domiciliar, então, a gente vê que, assim, a máquina, né, do sistema de justiça criminal, a máquina da polícia continua prendendo pessoas, né, quando, na verdade, você vê em outros lugares que a orientação deles, assim, eles direcionaram a polícia para outras ações, né, em alguns lugares até determinaram que para crimes leves e tal, não vai ter prisão, né, para não continuar enchendo, né, superlotando o sistema, as unidades prisionais, né, então, nem para ser vira-lata a gente está, né, está difícil, está seguindo bem as questões, e aí eu queria te perguntar, a gente já está, porque é rapidinho, né, essa live aqui, a gente pode fazer outras depois, pode fazer pela página do Eu Sou Eu, a gente pode ir fazendo e trocando, show, show, para, além de a gente dar visibilidade, né, seguir a página do Eu Sou Eu, né, compartilhar as questões que vocês estão colocando lá, se vocês têm algum canal, vocês disseram que vocês estão ajudando com cesta básica, os familiares, se tem como a gente, como as pessoas contribuírem com essa ação, de vocês, porque, enfim, tem muita gente agora que, eu falei na live passada, né, a gente também pode abusar da culpa, né, que muita gente está sentindo nesse momento, para fazer essas pessoas ajudarem, né, quem está precisando nesse momento, né, então a gente vê várias arrecadações aí de alimento, né, e aí a gente precisa pensar nos familiares, essas pessoas que estão presas também, né, que muitas vezes precisam desse apoio, que vocês estão garantindo agora, mas que a gente pode fortalecer, né. É, nós não temos um local específico para que se receba essas contribuições, mas se vocês mandarem no direct, né, das nossas redes, a gente faz contato e a gente dá um jeito de buscar, entendeu? É só entrar em contato aqui no nosso direct. nós temos o Insta, que é a página do Eu Sou Eu, que eu resolvi entrar justamente para dar essa visibilidade, para as pessoas entenderem, né, porque se eu entro pelo meu perfil, loto meu perfil a nada, agora se eu entro pelo perfil do Eu Sou Eu, vocês passam a conhecer, né, temos o Instagram, Facebook, e o Twitter também, pode procurar a gente, por esses três canais, colocar ali no direct nosso, a gente vai entrar em contato, para poder, é, está fazendo chegar para essas pessoas. Boa, então, gente, tarefa de hoje, seguir os perfis, mandar direct, ver como que pode contribuir, com a ação que o Eu Sou Eu está fazendo. A gente espera, Bárbara, que a gente possa fazer outras conversas, para a gente conhecer mais para o trabalho que vocês fazem, porque vocês já estão desenvolvendo um trabalho há muito tempo, né? Nós estamos desde 2017. É, vocês fazem ação já dentro das unidades prisionais, com o sócio educativo, que a gente fala super pouco do sócio educativo, né? É. E eu estava vendo que vocês também têm uma ação de conversar com os jovens de lá, né? E mostrar que, e a partir das trajetórias de vocês, é, é, mostrarem que, olha, a gente pode vencer essa narrativa da sociedade, de que a gente, é, então, acho muito legal, que a gente contribui e fortaleça o trabalho de vocês. Então, a gente pode pensar em outras, acho que talvez seja até legal uma para falar só do sócio educativo, né? É, nós, os meninos que têm mais experiência, até aí, quando vão aí para São Paulo, né? O João, os outros meninos, eles têm muito acesso ao sócio educativo, porque conhecem pessoas que fazem trabalho lá, né? mas a gente pode combinar sim, para falar sobre isso também, porque, é, uma coisa, é alguém falar de nós, das nossas dores, e outra coisa, somos nós mesmos falando, né? Então, é, outra coisa. Totalmente, isso é muito, isso é muito importante, né? Eu acho que é muito importante a gente fortalecer o trabalho que vocês fazem, porque, porque é isso, né? É, é de um, parte de um outro lugar, de uma outra perspectiva. Então, a formulação que vocês vão fazer, assim, eu, eu ia perguntar para vocês sobre o pós-pandemia, né? Mas eu estou um pouco, porque eu acho que vocês também devem estar tão, é, na dinâmica de garantir o que está, de garantir o agora, né? Que eu acho que essa reflexão, talvez, seja legal para a gente, até numa, nessa próxima live que a gente pode fazer, a gente aprofundar mais, né? Como que vocês podem enxergar o movimento que a gente precisa fazer para o pós-pandemia, né? Também, que se não acaba a pandemia, resolveu, volta a situação que estava antes, né? Enfim, é, então, mas eu acho que a gente podia combinar, sim, mas para a frente, vamos, vamos. Então, um tempo para você, umas três semanas, a gente volta a conversar. Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você, pessoal do Reconexão, todo mundo, muito obrigado mesmo. Fique bem, precisando, dá um grito na gente. Tá bom, obrigada, beijão. Beijão. Tchau. Tchau. Agora tem que, eu não sei, a Bárbara saiu, agora a gente vai contar com a, deixa eu só ativar aqui, contar com a participação da Mariana Andrade, que é da associação Elas Existem. Vou esperar a Mariana solicitar participação, não sei se ela já solicitou. Deixa eu ver aqui. Ah, ela já solicitou, vou adicionar já. Gente, eu acabei esquecendo de ver aqui algumas perguntas, mas eu vou dar uma olhada já já. e, oi! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Por onde eu começo? Me apresentando? É tanta coisa, né? Mas vamos começar pela sua apresentação, para você se apresentar, falar um pouco da associação Elas Existem, Mulheres Ante Carceradas, que é um trabalho bem bacana aí no Rio de Janeiro, não só no Rio, né? Mas um trabalho que está sendo reconhecido nacionalmente. Então, queria que você contasse um pouco de você e um pouco da associação também. Sim. Meu nome é Mariana Andrade, sou enfermeira, especialista em saúde do adolescente, pela UERJ. Sou da Elas Existem desde 2019, início de 2019. Sou coordenadora do GT de Combate ao Racismo da Associação e, nesse momento, estamos à frente do Elas em frente ao Corona. A gente está enfrentando essa pandemia, né? E criamos um grupo de trabalho, eu, a Carol Bispo, na verdade, a Carol Bispo criou, né? E nos colocou nesse grupo. A Maria Priscila, a Charlene. Então, a Elas Existem, ela se dividiu no combate ao coronavírus. Então, a gente está com ações específicas para familiares e egressos, familiares do sócio-educativo e egressos do sistema prisional. Falando em saúde, no caso, né? Eu estava até comentando esses dias com uma orientadora que a gente só pensa na saúde extramuros, intramuros a gente não pensa. Sim, em março a gente estava, antes do dia 11, que foi o dia que começou, que foi instaurada a pandemia no Brasil, né? A gente estava enfrentando uma epidemia de sarampo, né? Nos presídios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Como que vamos enfrentar uma pandemia dessa nesse mesmo local, sabe? Se a gente não conseguiu ainda combater a tuberculose, que é uma das doenças mais recorrentes do encarceramento, né? Por conta da insalubridade do local mesmo. A gente não tem iluminação. Eles não conseguem fazer o tratamento dessa doença a tempo por conta de falta da medicação também, porque, assim, eles não podem sair para poder tomar uma medicação fora. Então, os familiares precisam ter uma receita e ter um monte de questões para poder levar essa medicação. E é uma medicação que tem vários efeitos colaterais, sabe? No organismo de uma pessoa saudável, tem vários efeitos colaterais. Você imagina uma pessoa que está recebendo água só duas vezes ao dia, recebendo duas ou três refeições, que não é uma refeição saudável, né? Assim, dizendo. E quando a gente volta para o Covid-19, a gente vê as medidas de proteção e de prevenção. Como que a gente vai fazer esse tipo de medida dentro do cárcere, né? Se a medida principal é o distanciamento, é a alimentação, é a lavagem das mãos, a higienização das mãos com água e sabão, é a higienização do local, né? Com água sanitária. E esses produtos e essas coisas a gente não consegue encontrar dentro do sistema carcerário brasileiro. acho que no mundo inteiro. E aí pensar estratégias. Eu estava lendo que seria possível a libertação das pessoas acima de 60 anos e com comorbidade. pessoas que têm tuberculose, que têm diabetes, hipertensão, soropositivos, gestantes, né? Que a gente também não pode se esquecer que tem gestante no sistema prisional. E é uma coisa que acho que a sociedade acha que não existe. Que mulheres não engravidam, que pessoas dentro do cárcere também não ficam doentes, estão lá porque realmente você fez alguma coisa errada, então aquilo ali serve pra você como punição. E o sistema carcerário não deveria ser tão punitivo como é. E aí a gente olha... Mariana, desculpa te interromper. Como que vocês avaliaram a... Eu perguntei pra Bárbara, né? Vou perguntar pra você também, assim. Como que vocês avaliaram a resolução do CNJ? Enfim, vou esperar você dizer o que você acha, mas como vocês avaliaram essa resolução? Então, se ela tá tendo algum... A Bárbara já disse que tá tendo zero efeito prático, então eu queria que você mais dissesse, assim. Como vocês têm avaliado a partir do trabalho que vocês já fazem há muito tempo, né? Acompanhando o cárcere. Então, assim. Como que vocês avaliam o que tá escrito ali, né? O que que ele evidencia pra gente das deficiências que já existem no sistema prisional, né? E o que que pode... Aquela resolução pode apontar do que a gente pode avançar nessa discussão, assim. Não sei se ficou... Então, foi como a Bárbara tinha colocado. No papel tá muito bonito, muito bem escrito, mas zero efetivação. A gente só conseguiu ver as pessoas que estavam no semiaberto ter essa oportunidade de ficar em casa. às vezes, as outras pessoas ainda não. E tem até gestante, nesse momento, né? Presa com toda essa pandemia ocorrendo. E eu tava lendo que até o último dia 17, já tem sete mortos, sabe? Sete mortos no cárcere, no Rio de Janeiro. E quatro foram só de pessoas acima de 40 anos, de 50 anos. Então, são pessoas que realmente poderiam já estar em casa recebendo, né? A oportunidade de fazer seu tratamento em casa e depois retornar, se possível retornar, mas não. E aí, agora a gente vê que o atual Sérgio Moro está saindo do cargo. E como ficará essa situação? Vai piorar? Vai melhorar? A gente também não vê, sabe? Uma luz no horizonte, sabe? A gente tá meio que... É, tá tudo piorando, né? Tudo piorando, né? Piorando. E aí, se pensa em saúde, só mesmo extra-muros. Ah, precisa ter o distanciamento, precisa ter uma boa higiene, precisa usar máscara. Como vai usar máscara, né? Quem vai fazer essa doação de máscara? Quem vai fazer essa higienização das máscaras? Que é uma máscara por cada pessoa, mas a gente tem que lavar uma vez ao dia a máscara. Como que vai fazer essa higienização, sabe? Na associação, a gente conseguiu uma doação, né? De máscaras. Na verdade, a gente conseguiu um valor, esse simbólico para poder fazer essas máscaras. E a gente conseguiu doar para as meninas do socioeducativo. E foi essa recomendação. Lavar uma vez ao dia com água e sabão. Não precisa colocar água sanitária nem nada, mas precisa ser lavada. Mas no presídio feminino e masculino, a gente ainda não conseguiu fazer essa entrega, né? E levar. Aqui tem umas perguntinhas aqui, ó. Tem da Maria. Como a gente reage no pós-pandemia, né? Em relação ao prisional, com essa insalubridade que existe, né? No sistema prisional. Eu estava até conversando com a Bárbara, você viu, né? Que eu estou evitando um pouco falar no pós, porque eu acho que vocês são de entidades que estão atuando, tentando atuar ainda para conter ou para ter uma resposta das autoridades em relação, né? Das autoridades. Das autoridades em relação ao que está acontecendo agora, né? No sistema prisional, né? Acho que tem uma... Mas eu acho que vocês já devem estar pensando, né? Também. Porque você já tem um trabalho, não é um trabalho que começou de agora, né? Então você já tem formulação de como a gente deveria trabalhar o sistema prisional, principalmente na área da saúde, assim, né? Bom, a gente até acha que tem que acabar, mas enquanto não acaba, assim, quais as políticas públicas a gente deveria apoiar para que a gente não tivesse que lidar com uma situação como essa em que o sistema prisional mais vira um espaço de, como os especialistas falam, né? Um espaço ideal de proliferação da doença e não um espaço em que essas pessoas estão tendo... Porque elas estão sob a responsabilidade do Estado, né? E não um espaço em que essas pessoas estão tendo garantidos direitos básicos, né? Direitos à dignidade, né? Que é um direito básico. E na Constituição vem dizendo, né? Que saúde é direito de todos e dever do Estado, mas o Estado mesmo é o primeiro a dizer não para essas pessoas. E a gente tem que pensar, é o que eu penso muito, como que vai ser depois? A gente tem várias doenças antes da pandemia dentro do sistema prisional. E como vai ficar essas pessoas após ter o contato com esse vírus? Porque pode vir ter várias doenças crônicas, sabe? Dores crônicas, a gente não sabe. Então, assim, a gente ainda não sabe como reagir no pós. A gente está tentando cuidar nesse sentido, nesse período. É levar alimentos para os familiares, como a Bárbara falou. A associação está fazendo essa captação e levando alimentos para as famílias. E levando informação que é a parte que a Carol e o jurídico faz, né? Sobre processos e tal. Mas falar como será o depois, a gente ainda não sabe. Eu acho que ninguém sabe como que vai ficar o depois, sabe? A gente espera, a gente espera que conseguimos, consigamos pelo menos não ter tantas mortes dentro do sistema prisional. Mas a gente já sabe que a gente vai ter muitas mortes tanto dentro, tanto fora. E a gente sabe a cor dessas pessoas. São pessoas pretas, são pessoas periféricas. E muitas pessoas não estão fazendo o... Como é o nome do exame, gente? O teste de... Sim, muitas pessoas não estão fazendo o teste. O teste é sempre depois. Dentro do sistema, deveria ter teste rápido. Ainda não tem. Ainda não tem. Não tem para mim. Eu sou profissional da saúde, estou trabalhando. Não, não tem. A gente ainda não conseguiu fazer os exames. A gente está deixando, assim, pessoas que estão mais sintomáticas fazer os exames e a gente ainda vai trabalhando. Quando a gente começar a ter os sintomas, aí sim a gente vai ter... A gente vai fazer os testes. Mas dentro do sistema, como que eles estão separando quem está sintomático, quem não está sintomático, né? Como que eles estão separando isso? A gente não sabe. Não sabe. Que deveria ter teste rápido para todo mundo. Vamos fazer a triagem agora. Chegou o teste, vamos separar. E não é isso que está acontecendo. É porque ficam alterando o sintoma, né? Sim. Tendo que 80%, 70% das pessoas que têm o coronavírus não têm sintoma, né? Não têm sintoma. E porque ele é muito parecido com a gripe. Você vai te dar um mal-estar, vai te dar uma febrezinha, vai te dar uma febre, vai te dar um cansaço, mal-estar e coriza. Aí pessoas que têm comorbidades, aí não, já aparecem outros sintomas. E o vírus, ele vai sofrer mais 30 mutações. Então, assim, ele está muito diferente. É isso que eu queria te perguntar, assim, você como profissional de saúde, né? Você falou já um pouquinho, né? Vocês não estão tendo acesso também a fazer exames, assim? Como que está essa linha de frente, né? Estava falando, a gente sempre pensa que herói é um ser extraterrestre, né? É alguém que está com superpoderes. Eu não gosto muito também dessa questão de herói, porque também desumaniza, né? Desumaniza as pessoas. Mas como que os profissionais de saúde estão enfrentando isso, estão passando por isso, se estão tendo os direitos mínimos de trabalho garantidos, né? Que é o direito a ter EPI, enfim. E como vocês estão lidando também com a saúde mental nesse processo todo, né? Porque a pressão deve estar muito grande, né? Sim. Eu vou falar da minha realidade, que é na UERJ, na Policlínica. A gente só está atendendo profissionais da saúde. A gente não está fazendo atendimento de usuários, só profissionais da saúde. Então, do Estado, do município, da rede privada. Lá a gente tem EPI. A gente tem EPI para mais ou menos um mês. Temos uma rede de terapeutas postos para nos atender via WhatsApp, Skype. Só que isso é na minha realidade que eu estou na Policlínica. As pessoas que estão no hospital, está assim, está todo mundo bem estressado, bem desanimado. E cada dia um paciente que apresenta vários sintomas. E cada dia mais um paciente que interna com sintoma. Um paciente morre. E aí a gente não sabe muito bem como vai ficar essa situação. Na UERJ está assim. Porque lá é referência. Então, vai via vaga zero. Então, assim. Todos os setores foram transformados em CPI e ala para a COVID. No meu setor, como eu estou na Policlínica só, eu só trabalho só oito horas por dia, ainda está tranquilo. O meu trabalho ainda está tranquilo. Mas outros setores estão bem defasados. As UPAs, então, tenho conhecidos que trabalham nas UPAs. Muitas pessoas estão colocando atestado para não ir trabalhar porque não tem EPI. Não tem EPI, não tem máscara N95, não tem luva. Então, eles estão se precavendo da forma que tem. Sim, sim. Não tenho material, eu não vou trabalhar. E é isso. Não vai colocar a vida em risco, né? A vida, a sua vida e a vida das pessoas que você, né? Dos seus familiares, dos seus filhos, né? Enfim. E aí, para chegar em casa, tem toda uma forma de tirar a roupa do lado de fora mesmo, deixar o sapato, separar um sapato só para poder usar, para ir trabalhar, para ir fazer qualquer tipo de coisa, um sapato só. Higienização das mãos, eu estava fazendo treinamento para profissionais da área da saúde, principalmente para a área médica. e assim, eu fiquei horrorizada porque médicos não sabem lavar as mãos, né? Não sabem lavar as mãos. Porque nunca tocaram no paciente e agora vão ter que, né? Realmente tocar no paciente e não sabem lavar as mãos, não sabem colocar uma luva. E isso é muito triste, que é uma área tão elitizada, né? E aí, você vê as reportagens, parabéns, médicos. E eu falo, gente, parabéns porque eles não sabem nem lavar as mãos. Quem está de frente é a enfermagem, a fisioterapia, sabe? Direto ali. E é isso. Estão batendo palma para o médico, né? É triste. É difícil, né? Eu acho que é muito da... também da... que eu acho que é uma coisa que dialoga muito com a percepção que as pessoas têm do sistema prisional, que é o desconhecimento também, né? As pessoas desconhecem o que está acontecendo. Então, não sabem como funciona a saúde, não sabem que até a pessoa chegar no médico, ela passa por um auxiliar de enfermagem, passa pela pessoa da... passa pelo enfermeiro, né? Tem toda uma triagem que são pessoas que, de fato, preparam essas pessoas. Não saber que no sistema prisional... Acho que as pessoas pensam que no sistema prisional tem lá garantido uma UPA em todo o sistema prisional, toda a unidade, todo o estabelecimento, tem equipe médica, quando na verdade não tem, né? Essas pessoas não têm nem de pirona, né? Muitas vezes. Não têm. E aí eles ficam indo e voltando no sistema. Vão para a UPA e voltam, vão para a UPA e voltam. E a gente tem uma política, né? Feita em 2014, né? Que poderia ter em todo o sistema prisional uma equipe, sabe? De 12 por 36 ou 24, não sei quantas horas, mas tinha que ter uma equipe. Eu acho que o que a gente precisa agora, nesse momento, pós pandemia, e a sociedade civil que querem realmente ajudar a gente nesse processo, é pedir isso, sabe? ir lá na Alerje, ir lá em Brasília e pedir, olha, temos uma lei e essa lei não está sendo cumprida. Se essa lei for cumprida, a gente consegue reduzir tantos e tantos e tantos índices de mortalidade por tuberculose, por HIV dentro do sistema prisional. Sim. E eles que falam tanto de economia, né? Não fazer a ligação de que você fazer política de prevenção vai ter um impacto direto, né? Na economia, né? Porque você vai economizar uma série de procedimentos no sistema de saúde, né? Enfim. Pode falar. Mas o que dá o dinheiro mesmo é a terciária. A atenção primária não dá dinheiro pra eles. Um remédio de tuberculose pra eles não é nada, sabe? Então pra quê? Vamos deixar o cara ficar bastante doente? Aí ele vai, vai internado e aí, tipo, ele vai precisar de um respirador? Respirador, 100 mil reais por dia. Então, como compensar mais? Sim. É, exatamente, né? Fora a política, né? Que envolve isso tudo, né? Tem os leitos lá, mas você não pode ocupar porque esse leito tá destinado ao político tal quando ele precisar. Ainda tem essa questão. Tem isso, né? Mari, e pra gente indo pro nosso encerramento aqui, como que a gente pode contribuir? Eu perguntei pra Bárbara, perguntar pra vocês também. contribuir com vocês se a gente entra em contato pelas redes sociais pra poder, enfim, fortalecer esse processo que vocês estão fazendo de distribuição das máscaras, das cestas básicas, do trabalho que vocês fazem com os profissionais, desculpa, com os familiares, né? De egressos, de pessoas que estão presas. Sim, sim. A gente tem a gente tem um canal da Elas. Temos a página no Instagram, no Facebook, também temos o telefone. Deixa eu pegar aqui o telefone. Legal. Então, gente, enquanto a Mari pega o... Olha eu chamando de Mari. Enquanto a Mariana pega o telefone... É íntimas. O telefone da Elas é o 21-9981-13-897. Também temos a conta bancária. Se precisar. 9-98-11-3897. Certo. E prefixo 21. Mari, eu pedi pra vocês então passarem... Passa pra gente no direct essas informações que a gente pode divulgar pelo perfil do Reconexão também. Sim, sim. Então, a gente faz uma divulgação desse trabalho que vocês estão fazendo. Aí você passa a conta bancária que a gente pode... Que as pessoas podem fazer contribuição. E aí é só acompanhar as redes do Elas Existem porque elas fazem sempre divulgação de como elas estão utilizando esses recursos. É super transparente o trabalho da associação. Então, passa pra gente depois esses dados aqui no direct. E aí a gente... Faz uma divulgação, tá bom? Tá bom. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada a vocês. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada pelo compromisso, pela seriedade, pela ética no trabalho. Muitas vezes as pessoas confundem o que é ativismo como se fosse uma coisa que não é séria e vocês faziam um trabalho muito sério. Vocês de associação Eu Sou Eu Também. vocês estão muito comprometidos, né? 100% com essa temática que não é só uma temática, né? Vocês estão trabalhando com vidas, com pessoas e pessoas que muitas vezes estão muito invisibilizadas na sociedade, né? E essa invisibilização ela serve... Ela tem um motivo, né? Que é pra essas pessoas ficarem mesmo marginalizadas e não terem acesso a direitos. Então, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou super fã, né? Eu acho que toda a equipe do Reconexão... Eu sou super fã. Eu acho que toda a equipe do Reconexão é muito fã do trabalho que vocês, elas existem do Eu Sou Eu, fazem. Então, assim, a gente está super junto. Podem contar com a gente. Vamos continuar conversando. Se a gente vê que está rolando algum tema, vocês acham que é interessante fazer uma nova live, fazer uma divulgação de alguma coisa, contem conosco. e pra gente pensar coisas também. Às vezes, não só divulgação, mas, assim, estar com uma ideia pra gente pensar, pra gente fazer junto. Vamos fazer pra gente passar por isso. Vai passar. E é importante que a gente passe por isso garantindo o máximo de vidas com a gente nesse processo todo. Obrigada. Axé. E eu estou vendo... Salve, Jorge. Salve, Jorge. Obrigada. Foi um prazer. espero poder te encontrar em breve, te abraçar de novo. Ai, eu tenho saudade do Rio. Sim, sim. Saudade, saudade. Tá bom? Beijo. Foi um prazer. Um beijão. Tchau. Obrigada por me acompanhar a live, viu, gente? Semana que vem tem mais reconexão em lives aqui. Acompanhe. Tchau. Tchau. Vou encerrar aqui. Tchau. Então, vamos lá.